Coloca essa colinha aqui na panela, bota no fogo pra não dar sinusite, rilite, alugida Domingão, funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar pra você aí, ó Olá, galerinha do canal, você viu pescaria, tudo bom com vocês? Estamos aqui, ó Nós vamos ali no rio, agora só tá quente mais Nós vamos ali no rio Mostrar ali pra vocês o acampamento, ali onde o meu primo tá acampado Aqui é a casa do meu tio Né? Pai deles E ali embaixo, lá embaixo passa o rio, ó Eles tão lá embaixo acampado Vou lá mostrar agora Nós tamo aqui dentro da picapinha aqui Do meu primo, o Exo tá dormindo Tá a Heloísa aqui, fala dar um oi pro pessoal aí, Heloísa Nós vamos lá embaixo no acampamento mostrar pra vocês lá André Tinha aqui na frente da sombra aqui pra segurar Isso Desculpa, meu Deus Desculpa, meu Deus Abri a porteira Abri a porteira aqui, pessoal Porque Desculpa, meu Deus E aí 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 Vamos ver aqui o acampamento deles, estão enxergando aqui, pessoal. Vamos ver aqui o acampamento deles, estão enxergando aqui o acampamento deles, estão enxergando aqui o acampamento deles. Vamos ver o acampamento deles, estão enxergando aqui o acampamento deles. Vamos ver o acampamento deles, estão enxergando aqui o acampamento deles. Olha, tem um somzinho aqui. Olha aqui o acampamento deles, barraquinha ali. Geladeira. Fogãozinho. Papai, posso ir lá? Olha que estratégia é essa aqui? Para não esfriar a panela? Para não dar carvão, né? Papai. Ah, é? Olha, não derrete não? Pega assim. Você tira ela aí. Ah, menino. Bom saber hoje. Só não pode ir na água. Vou esperar o acampamento deles. Vou esperar o acampamento deles. Vou esperar o acampamento deles. Não vai olhar o acampamento deles. Olha aqui. Pode ir lá ver. Depois vou lá tomar. Você tá bem? Ficar do lado de cá é bem melhor Ficar do lado de cá é bem melhor Fazer um lanchinho aqui É Então As barracas estão ali Tem um de barca sombra Tem outro aqui Só o ouro Tem até fritadeira elétrica aqui pessoal Vou mostrar para vocês ali pessoal O rim A descida do rim Pegou o peixe aqui Olha o rio lá O rio está bom de água Diz os meninos que aqui é o lugar mais rastrado no pescoço Que tem uma pedrona Um lugar bonito aqui para descer Agora sim hein Dida Não cai não né Você tinha que arrumar uma bombinha d'água né O Ricardo foi trazendo O legal tem um Faz só arrumar aquela parte de cima Vou arrumar ela Fica boa O cara ele bota uma chave lá em cima Liga ele joga a água lá em cima né Vou vir banhar Eu não posso banhar minha mãe não deixou Por que? Porque a minha mãe de chave tem que ir É da fritante Pronto Agora pode segurar Boa porra Eu já me trouxe o rosto aí Olha lá Vai temperar Cuidado aí vocês não caírem Eu vou descer escorregando Eu tô aqui com o flecha Eu vou chamar que dá uma bicacetada Deixa eu ser Deixa eu ser Deixa eu ser Deixa eu ser Agora tá fácil Nossa eu sou muito pequena Vai Isso aqui é bom pra bebo subir hein Dida É bom pra bebo subir Nossa Ai Nossa Nada a vir não Fiz recorde isso aí Você já pegou o peixinho aqui Dida? Pegou Hã? Aqui pegou a cachorra Cachorra? É Ué Tá tendo até cachorro aqui Já pegou Eu te peguei 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 Tá querendo banhar Tá querendo banhar Falou hoje Menina ela só tá querendo banhar Mas tá tudo gripado Não pode banhar Com sinusite Remit Olha lá o Gida Com sinusite Remit Olha lá o Gida Vai banhar menina Ó Vai banhar Vai 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 Não pode entrar na água gelada Pede ele Pede ele Cadê? Grita ele lá Vai lá pedi Tá gelado Você vê Tá gelado? Dá água Não Vai 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 Desculpa 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 Mais raro Dá Mas Ele Pergou Ai Ai Tá raro Só tá mais fundo Que na pedra Ó Tá lá Já tá raro Vamos sentar ali Que ele tá mais fresco Solzinho Tá Um sol pra cada um Joga Essa roda É d'água Quem quer essa barraquinha aqui Netinho Essa é do Dida Essa é do Dida É E aquela lá que ficou bem descanhotada Assim ó Aquela grandona lá É a do Fábio Minha namorada Aí eles dormem assim ó Descurrido Pra baixo Nossa senhora Eles arranham um no outro Esse dia do Robozinha Sobra do Fábio E essa que é a sua É a minha Com sobrado Né É a portaria Você fica na portaria Quem vai entrar Quem vai entrar Quem vai sair Aí vai vir amanhã de novo É a lua Mas assim também É só até 7 horas Com o sol bate Né Tem que cascar dela Se quisesse limpar mais Pra ali Tinha como também Lá tem terra Né Limpar pra ali Limpar pra cá Né O ruim é essa arama Aqui O tira aí Tem que tirar essa arama Né Tem que limpar só Mais ou menos Assim Se não fica Esse mate aqui Tá bom Ficou bom Se tá bom Porque não dá sol Eu falei assim Imagina Pô uma barra Uma barraca Né É No meio do passo Lá Ali pra ali Lá Deixa sair Essas armas É Só por baixo Geladeirinha Pensei que eles iam Marçar o trieiro Aqui Digo que isso É um recassar Aqui Eu pensei que eles iam Pô uma barraca Era ir na frente Né Que do outra vez Não é que eu vou Do outro lado Mas nosso Deus sofre mais Até vai demais Ficar subindo Assim E teve essa dentada E teve essa dentada É Regar trem E nós de embora Na hora que chega Vai chegando De fofinho Aí nós de boa Traz no trem Aqui eles falam jogando Não vem lá na praia Aí trouxe a NERRI Aí você vê Eu tirou aqui Marrou um pau Quando morrer a dentada Marrou lá Não de cá É bem melhor Porque vocês podem Deixar o ran Fazer um ranch bom Aqui Largar ele aqui Que não roda Nem nada Vai dar uma melhorada Boa agora Só deixa eu ter limpado Esse trem Já valeu A energia tá vindo aqui Lá de cima Lá da casa do lado Ela ligou Ela foi direto No posto Lá em Riva Já também É dupla Foi dupla Duplicada Mas ela não A casa não é mais cara ainda Ah não tio Quando for lá A casa não poda não Porra não Foda Ela fala Mas eu vou arrumar Aí pessoal Uma ideia boa Coloca essa colinha aqui Na panela Bota no fogo Pra não dar Pra não dar carvão Pra lavar Fica arrumadinho Panela Não derrete não Ali em cima Ali ó Tem outro acampamento Olha o povo lá Seriado É um povo Entupar A beira do rio Sonzão lá Eu não nem meia Entrar no rio não Que eu Ah lá fria Vou tá ali Batendo papo É isso aí pessoal Esse é o vídeo Mostrando aqui O acampamento Aqui deles Na outra semana Eles estão tudo aqui De novo Na outra semana Que é feriado De novo E nós vamos Nós estamos ficando Lá em cima Lá na casa do meu tio Lá em cima Nós viemos aqui Só passear mesmo Conversar A casa é lá em cima A casa lá Nós estamos ficando Lá em cima Na casa E eles estão aqui É isso aí pessoal Esse é o vídeo Aí pra vocês Mostrando pra vocês Como que é o acampamento Beleza Tchau Fica com Deus Bom Bom dia Boa tarde Boa noite Pra vocês Espero que vocês Vão tá bem Nesses vídeos Acabou Vai embora Eu só tava com medo De cair É Cair duas vezes Levantar Acabou Que 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 Quer carregar o banco Já Já Mas o Fábio Foi pra toca Como é que tá aqui O acampamento Fala pessoal Aqui Como é que esse Campamento Você está Campamento Só o ouro Só beleza Né Só beleza Olha galera Pra você ver A situação Das barrigas Barrigudinha Cada um Tá fazendo um povo Tá vindo pra trás E agora E morre É Bananas aqui Ó Porco mesmo Bananas Estendulhadas Porco mesmo Acordar amanhã Não tem nem ui O macaco Já pegou tudo Tem mais um povo chegando Que tá pra rua trabalhando Daqui lá na rua É 12 quilômetros Mais ou menos